Música Nós estamos em barreira na entrada da cidade, vamos colocar outra ali na chegada da região serrana Nós estamos dando a oportunidade às costureiras de confeccionar máscaras É uma forma de emprego Música Ajuda a mim porque preciso trabalhar em casa, né, digamos assim Ajuda as pessoas que estão se cuidando E eu estou ajudando aos órgãos também a distribuir os equipamentos de proteção A Prefeitura de Barra do Mendes, ela vem buscando contemplar e gerar benefícios Através da distribuição de emprego e renda a essa população Especialmente a nossa população da zona rural Que de alguma forma vem sofrendo com a falta de emprego Ajuda muito Um benefício muito bom para aquelas pessoas que estavam paradas necessitando de trabalhos Então a Prefeitura entrou em ação e providenciou essa frente de serviço Para melhoria dos moradores aqui da Lapinha e de Carretano Isso aí, muito obrigado à Prefeitura Para que eles possam, além dos 600 reais que está ganhando o goleiro federal Também receber o recursozinho do município, também prestando serviço São as ações que o município está, nesse momento, atuando Nesse momento, investindo E voltamos aqui, mais uma vez, a falar e a pedir Que acreditamos em nosso povo e pedimos a ele Nessa pandemia Que use máscara e que fique em casa Isolamento social é o melhor remédio Estou aqui participando de uma palestra com o doutor Augustinho Diretor do Hospital Regional de Irecê Onde está colocando a situação Está botando, esmiuçando o que é o coronavírus Para a área da saúde, eu como gestor público Estou participando para adquirir mais conhecimento Queria agradecer imensamente à Secretaria de Saúde E ao Prefeito Ibardo Mendes por me convidar Para vir colaborar com essas estratégias de combate ao coronavírus É de suma importância, nós todos profissionais de saúde Estamos atentos às medidas de segurança E às medidas de planejamento no enfrentamento a essa pandemia Estamos também adotando todas as providências necessárias Para a compra de equipamentos de proteção individual Os equipamentos que fazem parte do pronto atendimento Para os possíveis contaminados que serão feitos os primeiros atendimentos Aqui no hospital E isso vem ajudando muito Só tenho que agradecer à Prefeitura por essa iniciativa Então nós pedimos ao nosso povo Barra Mendense Fiquem em casa As pessoas que estão vindo de São Paulo ou de outra cidade para cá Por favor, façam a quarentena É o melhor remédio que temos Não tem outro a não ser quarentena Não tem outro remédio a não ser isolamento social Um abraço Um abraço E aí E aí